Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esta entrevista. Hoje vamos saber um pouquinho mais sobre a história da Nasli Seton, aprovada em primeiro lugar no concurso TCU, por cargo de Auditor de Controle Externo, aprovada também em diversos outros concursos. Então, você que está aí, às vezes, já até conhece esse rostinho que já passou por aqui diversas vezes. Nasli, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Estratégia. Parabéns por essa aprovação. Obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Nasli, eu tenho 27 anos e acabei de ser aprovada no concurso do TCU, como a Ana comentou. Então, já fala para o pessoal aí quais são as outras aprovações também que você teve. Eu vou em ordem cronológica que fica mais fácil para eu lembrar. Primeiro foi no ISS... Eu comecei estudando para a área fiscal. Então, o primeiro foi ISS Guarulhos, ISS Campinas, ISS Campo Grande, ISS Valinhos e ISS Itapevi. Aí eu parei de estudar para a área fiscal e comecei para a área de controle. Na área de controle foi TCE do Rio de Janeiro, TCDF, CGU, que é onde eu estou hoje, e agora o TCU. Teve algum concurso que você prestou que você não passou? Sim e não. O primeiro concurso que eu fiz da vida foi o da BIM. Eu estava estudando fazia, acho que um mês, dois meses. Não estava estudando para a BIM, estava estudando para a Receita Federal. Então, eu fui lá e só queria ver como era a prova de um concurso. Então, eu fui lá, assim, eu acho que eu nunca nem corrigi a prova de tanto que eu viajei. Aí eu considero que sim, porque eu fui lá fazer a prova, mas ao mesmo tempo não, porque eu não estudei para ele. Eu só queria ver como era a sensação de fazer um concurso. E aí eu brinco que em todos eu aprendi alguma coisa, né? Até no Dabim eu aprendi que você tem que levar almoço, porque não dá tempo de ficar na fila para almoçar. No Ditapevi, que eu também não queria assumir o cargo, eu aprendi que tem que chegar com bastante antecedência, porque eu quase fiquei para fora do portão. Então, em todos eu aprendi alguma coisa. Então, já vai deixando essas dicas aí para a gente, que todo mundo quer saber. Essas dicas de sucesso, como que você obteve tantas aprovações. Mas, primeiro de tudo, eu queria saber o que te atraiu no serviço público. Bom, quando eu estava no último ano da faculdade, eu já tinha feito três estágios na iniciativa privada. E eu vi que o ritmo era bem puxado, sabe? E eu percebi que eu teria que trabalhar além das minhas oito horas, trabalhar às vezes dez, doze horas para conseguir crescer. E era uma coisa que eu não queria. Eu queria um lugar em que eu conseguisse conciliar meu trabalho e minha vida pessoal, um dia ter filho, família. E aí o serviço público foi uma alternativa que eu vi, como um lugar com boa remuneração, com um trabalho interessante, e que me permitisse ter essa maior flexibilidade na minha vida pessoal. E aí, quando você decidiu que queria mesmo, era para a área fiscal. E em que momento que você decidiu, qual era o seu foco principal mesmo? Eu comecei em 2017, eu estava no último ano da faculdade, e aí eu decidi estudar para a Receita Federal. Já fazia três ou quatro anos que a Receita não abria, que era bastante tempo naquela época para o concurso da Receita. E vai abrir ainda, né? Nem saiu o edital, mas eu comecei com o foco da Receita, porque acho que é o mais conhecido, né? Eu sou do interior de São Paulo, e é engraçado, porque agora eu estou em Brasília, e eu vejo que em Brasília as pessoas conhecem muito os órgãos. Tipo, qualquer pessoa sabe falar dos órgãos, e aqui eu não tinha essa percepção. Então, eu acho que talvez eu nem conhecesse o TCU. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não conhecia. E a Receita é mais próximo da gente, porque desde que eu fazia estágio eu pagava imposto de renda. Então, se conhece, querendo ou não, né? E a Receita, tradicionalmente, tem muitas vagas. Então, foi o que me atraiu para começar a estudar, era uma boa remuneração com muitas vagas, e eu comecei pela Receita. E aí foi só depois de um tempo, vendo que a Receita está longe, em 2018 isso, vai demorar, aí eu comecei a abrir o leque para as outras oportunidades. E qual que é a sua formação? Eu sou formada em Engenharia de Computação. Nada a ver, né? Então, o que te atraiu nessas áreas? Então, eu precisava de um concurso que não existisse formação específica, né? Então, esse era o primeiro ponto. E quando eu comecei a estudar para a Receita, algumas matérias que são fundamentais na Receita, eu gostei bastante. Por exemplo, Contabilidade, Direito Tributário. Então, eu falei, ah, pelo menos acho que eu não vou achar o trabalho chato. E depois, quando eu migrei para a área de Controle, de novo, eu gostei das matérias. Que aí também tem Contabilidade, mas aí entra, por exemplo, Controle Externo, Afo. Então, conforme fui estudando, eu fui me identificando com as matérias e fui vendo que estava no caminho certo. Mas, realmente, quando eu comecei, baixei vários editais e falei, tá, para qual que eu posso prestar? E aí, o que eu tinha mais chance é na área fiscal, porque a área de Controle, que é a que eu depois, para a qual eu fui depois, às vezes, exige formação específica. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, no TCA São Paulo, no TCM São Paulo, eles exigem formação específica. Aí, eu decidi não focar nisso. Eu decidi focar na área fiscal, que em geral não exige, ou quando exige engenharia, de forma geral, está dentro. Aí, foi só depois que eu já tinha garantido algumas aprovações que eu falei, não, então eu vou estudar para o TCU. Porque, no começo, eu não quis começar para o TCU, porque eram muito poucas vagas. E eu não sabia se ia dar certo, se não ia. E aí, começou, pareceu muito ambicioso começar logo para o concurso, que tinha 20 vagas, 15 vagas, sabe? Aí, por isso que eu comecei para a área fiscal, que geralmente ofertava mais vagas. É altíssimo nível também, né? O TCU, o CGU, também, que você teve aprovação. E já vamos começar falando agora sobre a sua preparação, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber qual foi o segredo, como que você se organizou, conta um pouquinho da sua rotina. Legal. Bom, desde o começo, eu estudo por ciclo de estudos, né? Quando eu comecei lá, eu vi vários vídeos do Estratégia, sobre ciclo de estudos, como quais matérias colocar primeiro. E aí, basicamente, quando eu comecei, pela área fiscal, eu peguei as matérias mais importantes, ou basilares para o resto, e botei seis matérias e eu estudava. Por exemplo, segunda, quarta, sexta, três, terça, quinta e sábado, outras três, e a revisão entre elas. Aí, quando eu acabava uma matéria, eu botava ela no modo revisão, que eu chamava, diminuía bastante a carga horária, ficava só fazendo questão, e aí, nesse tempo que liberava na minha rotina, eu inseri outra matéria. E assim eu fui indo com todas as matérias. Aí, quando eu mudei para a área de controle, foi a mesma coisa. Botei as matérias importantes na área de controle, e conforme ia acabando, ia adicionando outras. Em termos de revisão, que geralmente o pessoal tem bastante dúvida, né? Eu comecei fazendo aquele método um dia, sete dias, um mês, mas eu não me adaptei. Então, eu acabava revisando, depois que eu acabava de estudar todos os PDFs de uma matéria, aí eu voltava e revisava tudo, uma revisão geral da matéria, e foi assim que eu me adaptei. Depois eu só lia resumo, ou leia seca e tal. E essa sua revisão era como? Era por meio de questões, grifos, resumos? Então, eu grifava o material da primeira vez que eu estava lendo, e quando eu acabava todos os PDFs, eu voltava a ler os meus grifos. Então, essa era a minha primeira revisão, leitura dos grifos. Aí, depois, quando eu estava lendo esses grifos, né, a primeira revisão, eu já preparava um material para as revisões futuras. Ou era um resumo que eu fazia, ou era o resumo do próprio PDF que eu acrescentava umas notinhas lá, ou era a própria lei seca que eu adicionava jurisprudência, enfim, cada matéria tinha um jeito, mas eu me preocupava em preparar um material mais resumido para as revisões futuras, para eu nunca mais ter que ler meus grifos de novo, porque eu achava que quando saísse o edital não ia dar tempo de sair lendo todos os grifos. E aí, eu deixava esse material preparado e guardado para quando eu precisasse revisar e para quando saísse o edital. E aí, eu partia para fazer a questão e ficava revisando só por questão enquanto não saía o edital. Quando saía o edital, eu recuperava esse material que eu tinha produzido ou acrescentado nos professores, e aí eu relia. E você estudava mais por meio de PDFs ou videoaulas? É, quase 100% PDF. Videoaulas foram em casos bem pontuais, assim, por exemplo, no TCU teve uns projetos de jurisprudência que estavam só em vídeo. Aí, acabei vendo as videoaulas, mas o foco era o PDF, que eu me adaptei bem, assim. E você teve que conciliar com o trabalho? Quantas horas por dia que você conseguia estudar? Bom, como eu estudei por muito tempo, cada hora estava numa realidade, né? Quando eu comecei, eu estava só estudando, assim, que eu tinha me formado, eu estava só estudando, e aí minha meta era estudar 40 horas por semana, líquidas, né? Eu sou daquelas que cronometrava e parava para lanchar, parava para ir no banheiro e tal. E quando você começa a cronometrar, você vê que é muito diferente hora bruta de hora líquida. Você se propõe a estudar lá, sei lá, das oito ao meio-dia, e no fim você fez duas horas e meia líquidas, três horas. Você vê que o tempo some, começa a dar um desespero. Então, era difícil eu conseguir bater as 40 horas líquidas antes do edital. Eu conseguia umas 36, 38, quando eu estava só estudando. Eu estudava de segunda a sábado, né? Aí, ao longo do caminho, eu fui passando. Os concursos em que eu passei em 2019 demoraram muito para chamar por causa da pandemia, e eu acabei indo primeiro para o TCDF, né? Que eu passei depois, mas foi o que me chamou primeiro. E aí, então, nessa reta final do TCU, eu estava trabalhando e estudando. O ponto positivo do TCDF é que são seis horas. Então, eu trabalhava só à tarde, aí estudava de manhã. E aí, nesse período que eu estava trabalhando e estudando, eu conseguia estudar 34 horas líquidas por semana, mas aí eu incluí o domingo. Aí não tinha mais final de semana, mas também porque eu estava com edital, então eu já estava num ritmo mais acelerado. E aí, você fazia simulados também, media o seu desempenho? Como que foi a sua evolução? Eu fazia. Eu não tinha, assim, tanta regularidade nos simulados. Ah, eu preciso fazer um por mês. Conforme a estratégia, eu ia fazendo simulados, ia lançando, eu ia fazendo, principalmente na fase do pré-edital. É engraçado que tem gente que, quando sai o edital, começa a fazer simulado, simulado, simulado. Eu era ao contrário. Quando saiu o edital, eu queria revisar o que eu já tinha estudado para chegar com conhecimento firme. Então, eu fiz mais simulado no pré-edital, principalmente durante a pandemia, que teve aquelas rodadas avançadas, que eram simulados semanais, assim, eram focados na área de controle e eram no sistema de questões de estratégia mesmo e tinha ranking. Então, foi um jeito, assim, que eu me mantinha motivada na pandemia, porque eu já tinha acabado de estudar quase tudo e não tinha perspectiva de serem retomadas as provas. E aí, eu fiz muitos desses simulados. Acho que eram quase 40 simulados e eram sempre três matérias. Então, eram simulados menores que eu gostava bastante. Então, você citou as rodadas avançadas. Eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente quais as ferramentas que você utilizou e o que você enxerga de ponto positivo em cada uma. Legal. Então, eu usei os PDFs, como eu já comentei. Ponto positivo, para mim, é a velocidade. Você consegue ir bem mais rápido do que o vídeo, por exemplo. E, em geral, o PDF é mais completo do que a videoaula, né? O PDF... A videoaula, às vezes, pode deixar de abordar um ponto ou outro. Acho que o objetivo dela mesmo é ser mais claro para o aluno, talvez. Mas o PDF é mais completo, na minha opinião. Então, o PDF é completo e rápido. A videoaula, eu também assistia, às vezes, pontualmente. E eu achava bom para tirar alguma dúvida ou esses projetos especiais do Estratégia, que estavam em videoaula, eu também assistia. Eu usei também o Estratégia Cast em momentos diferentes. Assim, nessa reta final, eu usava para revisar na ida e volta do trabalho, só para ter um contato com a matéria ou revisar coisa que fazia tempo que eu não via, que eu já tinha estudado. Quando eu estava estudando para o TCDF, eu usei o Estratégia Cast também para estudar matérias que eu sabia que eu não ia estudar o PDF, porque não era um do meu interesse, tipo, realidade do Distrito Federal. Eu não ia estudar essa matéria porque eu não ia prestar outros concursos do DF. Então, eu só ouvi o Estratégia Cast e eu consegui acertar metade das questões só com isso. Então, foi positivo. O sistema de questões eu comentei das rodadas avançadas. Eu gostava bastante e o fato de ter o ranking, acho que acabava até me motivando, porque você conseguia ver em quais matérias estava melhor, em quais matérias estava pior. Então, era um guia, assim, para saber onde eu precisava melhorar. O que mais? O passo estratégico eu também usei em alguns momentos para revisar algumas matérias que eu achei que não estava 100%. E um ponto positivo que eu gostava do passo eram dois, principalmente. Primeiro que o número de questões é bem menor. Então, quando eu estava sem tempo, no pós-digital, por exemplo, queria revisar um assunto, às vezes eu ia para o passo que eu sabia que alguém já tinha filtrado as questões para mim. E outra coisa que eu achava positiva eram aquelas questões no final, que eram as questões abertas, subjetivas, que eram meio que um treino também para discursiva, porque você não é de múltipla escolha, não é de assinalar, você tem que saber a resposta, por exemplo, ah, quais são os princípios constitucionais do artigo 5º. Aí você tem que saber produzir o conteúdo. Então, era um momento para testar se o seu estudo estava realmente sólido. Trilhas estratégicas você chegou a utilizar em algum momento? Não cheguei porque eu sou mais antiga que as trilhas. Quando eu comecei a estudar, ainda não tinha trilha, né? E eu acabei desenvolvendo o meu método e me adaptando do meu jeito. Aí quando surgiram as trilhas, eu já estava bem encaminhada, já estava passando nos concursos. Aí eu falei, não, está dando certo, aí eu nem tentei, sabe? Entendi. E para a prova discursiva, então, você disse que utilizava essas questões mais subjetivas e de que outra forma que você se preparou? Aliás, deixa eu só comentar aqui com o pessoal que a Nasli, ela estava em segundo lugar no concurso TCU antes da prova subjetiva, da discursiva? Não, na verdade, é ao contrário. Eu estava em primeiro na prova objetiva, aí depois do resultado preliminar da discursiva, eu caí para segundo. Aí depois do recurso, eu voltei para primeiro. Isso, então vamos saber aí a importância do recurso, mas antes mesmo, conta para a gente como que foi a preparação para a discursiva. Legal. Bom, para o concurso do TCU especificamente, eu já estava mais relaxada com a discursiva porque eu já tinha feito o TCRJ e o TCDF e eu tinha ido muito bem na discursiva nesses concursos, então eu já tinha perdido um pouco o medo que eu tinha antes, sabe? Mas como eu estudava, basicamente, eu pegava lá as discursivas que o Estratagia montava e eu tentava fazer sem olhar, sem olhar os meus resumos, sem olhar o material. Realmente, para ver se caísse isso na prova, que eu ia conseguir ou não. Tanto é que eu só fazia as questões depois que eu já tinha acabado de estudar aquele assunto, aquela matéria, né? E aí, até antes de corrigir, de ver a resposta do professor ou a resposta da banca, depois que eu já tinha feito, aí eu pegava o meu material e sozinha eu via, não, como que eu poderia ter feito uma resposta melhor? E aí eu mesma, então, via tudo que eu tinha deixado de falar, que eu deveria ter falado e eu me dava uma nota antes de ver a correção. E depois que eu via a correção ou o padrão de resposta da banca, então, assim, o meu processo de correção da discursiva era muito demorado, até mais demorado do que fazer a discursiva. Mas isso me ajudou muito a ir percebendo como eu poderia melhorar ou ir percebendo o que a banca colocava no espelho, o que ela esperava. Por exemplo, a GV, que foi a banca da CGU e do TCU, às vezes faz uma pergunta mais aberta, mas ela pontua aspectos específicos. E se você, apesar da pergunta ser aberta, se você deixar de mencionar X ou Y, você vai perder ponto. Então, você começa a perceber, ah, vou falar o máximo possível, porque mesmo que eles não perguntarem explicitamente, eles querem saber isso. E você começa a pegar o jeito, assim, sabe? Aí para o TCU, como eu já tinha tido essa experiência no TCRJ, no TCDF, tinha ido bem na discursiva, eu estava mais tranquila e eu foquei mais no conteúdo mesmo. Meu medo não era nem mais de produzir uma discursiva. Era tipo, esse caiu um tema que eu não sei. Então, eu foquei muito em revisão, em tentar decorar o máximo possível de ler e tal, para não chegar no dia e ser surpreendida. Mas acabei sem. Mas deu certo. Deu. E aí me conta, então, dos recursos. Sim. Qual que é a importância disso? Porque te deixou em primeiro lugar de novo, né? Sim, é. Desde que eu prestei o TCDF, eu já tinha visto a importância dos recursos, porque no TCDF eu estava fora das vagas. Acho que eram seis vagas de ampla concorrência e eu estava em sétimo. E pelo recurso, eu passei para as vagas. Aí eu passei para quinto. Nesse primeiro momento do TCDF, que eu nunca tinha feito um recurso da discursiva, eu contratei um profissional e ele fez recurso para mim e foi positivo, mas eu vi que, ah, eu posso fazer o mesmo. Eu aprendi a fazer, vendo o que ele fazia. E basicamente eu vi, ó, a banca vai dar um espelho e você tem que mostrar que você falou o que está no espelho e ser específico. Falar, ó, eu falei isso aqui que você queria na linha tal e tal e tal para chamar a atenção do examinador. Às vezes você fala numa ordem que ele não colocou no espelho, mas você falou todos os pontos e aí nesse momento que você chama a atenção dele e fala, não, me dê os pontos porque eu falei tudo. Aí eu aprendi a fazer e no TCU foi isso que eu fiz. Então eu fiz recurso tanto na CGU quanto no TCU e nos dois eu ganhei pontos e subi várias posições. No TCU eu subi uma, né, e na CGU eu acho que eu subi várias posições. É, então eu acho que é um momento muito importante. Tanto o recurso da objetiva, que aí é até mais fácil, porque como é para todo mundo, os professores geralmente postam padrões ou dão sugestões de recursos, mas na discursiva é bem pessoal mesmo porque você tem que mostrar onde que você falou aquilo na sua resposta. Mas eu sempre faço, mesmo se eu achar que não tem muita chance, eu faço. E no TCU, por exemplo, eu acho que eu pedi mais de 10 pontos, somando assim tudo que eu reclamei, né, e eu ganhei 2. Então assim, a taxa é bem baixa, né, eu ganhei 20% dos pontos que eu pedi, mas no final vale a pena. Então eu sempre faço e recomendo. Rui não tem como dar. Então, há controvérsias. Teórica, quando eu comecei a estudar, eu sempre ouvi nunca vão diminuir sua nota, porque é como se fosse um processo administrativo e teriam que te dar o direito de se defender antes de diminuírem sua nota. Iam ter que abrir oportunidade para você se manifestar antes de reduzirem sua nota. Então eu sempre acreditei nisso e sempre sempre deu certo, nunca diminuiram minha nota. Não sei se foi no concurso da CGU ou do TCU que teve boatos, que alguém teve a nota diminuída. Eu não sei se é verdade, eu não confirmei, então eu não posso confirmar, mas para mim sempre deu certo e no máximo eles indeferem o recurso, não, você não merece o ponto e fica por isso mesmo. Nasli, e me conta então um pouquinho sobre a véspera da prova e a semana que antecede também. O que você faz? Também não tem um padrão, engraçado que no meu primeiro concurso que foi o ISS Guarulhos, o primeiro concurso porque eu realmente estudei, tirando a BIM, um dia antes da prova eu queria relaxar porque eu estava muito ansiosa perto da prova e eu queria relaxar então eu não fiz nada, eu não estudei, não vi revisão de véspera e fiquei tranquila. A semana antes da prova eu estava revisando mas eu estava mais light e deu certo, eu passei em primeiro lugar lá no ISS Guarulhos e deu certo, mas no TCU eu estava o oposto porque eu não tinha conseguido estudar tudo o que eu queria, estava batendo desespero, estudei até no último dia na discursiva eu estava lá no portão da prova lendo resumo ainda então não tem uma receita de boa assim, era mais como eu estava sentindo o que eu precisava fazer. Em Guarulhos eu tinha conseguido revisar tudo o que eu queria, estava tudo certo, então eu relaxei para chegar menos ansiosa na prova. No TCU eu estava desesperada e achei que se eu não estudasse eu ia ficar mais desesperada ainda então eu estudei até o último minuto. E quando você saiu da prova do TCU e CGU também que foram as últimas provas, você saiu com a sensação que tinha realmente ido bem para alcançar esse primeiro lugar, as primeiras posições no concurso? Não, vou falar primeiro do TCU que foi uma semana antes, agora estou confusando uns tempos, acho que o TCU foi uma semana antes da CGU, no TCU o concurso foi muito difícil e muito fora do esperado, todo mundo esperava que ia ser difícil mas foi muito acima do que a gente estava esperando, tanto é que eu deixei 10 questões em branco na prova sem nem ler, chutei tudo na mesma letra e não consegui nem ler, então durante a prova teve um momento que eu realmente fiquei em desespero e eu, nossa, devia ter focado na CGU porque eu foquei no TCU e foi uma escolha errada porque eu não vou passar agora em um dos dois fiquei desesperada mas aí respirei fundo lá 3 vezes e saí caçando as questões que eu poderia fazer porque tinha que fazer o mínimo, a preocupação era tinha que fazer o mínimo na primeira prova e na segunda e a preocupação era não fazer o mínimo na segunda que estava muito difícil e aí eu saí da prova então arrasada e ainda tipo quando eu saí eu fiquei prestando atenção nas conversas e eu não ouvi tanta gente falando nossa, estava difícil, né? tipo a galera estava conversando de boa eu falei nossa, que catástrofe, né? e aí cheguei em casa chorando foi péssimo e ainda teve muita divergência entre vários cursinhos nos gabaritos o que mostra que a prova estava realmente em um nível muito alto mesmo os professores corrigindo não concordavam em qual era a resposta e por uns gabaritos eu tinha feito os mínimos e por outros gabaritos eu não tinha feito os mínimos e estava eliminada então até saí o gabarito preliminar da banca eu ainda não sabia nem se eu tinha feito os mínimos então foram dois dias muito tensos assim aí depois que eu corrigi eu vi que eu tinha tirado uma nota boa e até uma nota que em provas normais nem seria tão alta mas dado o nível da prova foi uma nota muito boa eu fiquei tranquila a da CGU já foi bem diferente porque eu tinha tido essa péssima experiência no TCU e quando eu fiz a CGU eu consegui acabar a prova eu consegui marcar tudo com calma eu falei não eu fui bem na CGU eu saí sabendo que eu tinha ido bem no TCU não e você disse que depois começou a focar nessa área de controle que o seu foco era o TCU já sabe então agora qual que você vai querer ficar? uma pergunta difícil então eu saí do TCDF muita gente me pergunta por que você saiu do TCDF para ir para a CGU se o tempo do TCDF teoricamente é melhor que a CGU então eu tinha mineração e tal porque eu quero voltar para São Paulo com o tempo então foi por isso que eu saí do TCDF para ir para a CGU agora no meu momento atual eu estou sondando as possibilidades nos dois lugares na CGU e na TCU para ver se nos dois realmente é possível voltar então ainda não está batido o martelo é provável que eu vá para o TCU porque é igual o TCDF tem remuneração um pouco melhor a carga horária é menor também mas essa questão de voltar para São Paulo é bastante relevante para mim então eu estou sondando os dois lugares está pensando ainda está cedo para decidir isso e você agora aposentou as canetas de estudante de vez então o pessoal pode dormir tranquilo que vai ter uma vaguinha ali pode dormir tranquilo já aposentei agora já parei de estudar já faz alguns meses até é esquisito no começo você fica até com um vazio assim né acorda não tem que estudar vai fazer o que? mas aí eu voltei para a academia assim já estou inventei outra rotina o Nasli eu queria falar um pouquinho então dessa sua parte de lazer o que você fazia sua vida social você abdicou de muita coisa eu abdiquei de quase tudo sério? foi sim bom assim eu sou uma pessoa muito caseira então eu nunca fui de sair muito de festa e tal então eu não sentia falta disso né eu namorei durante a preparação inteira mas meu namorado também estava estudando para concurso então era mais fácil porque ele entendia que não dá para fazer isso tem que estudar e tal mas por exemplo durante a maior parte da minha preparação eu tinha cachorro todo dia eu passeava de manhã e à tarde não abria mão disso então algumas pequenas alguns momentos de relaxamento assim eu mantive atividade física foi uma coisa que eu senti falta durante a maior parte da preparação eu não fiz às vezes eu pulava corda às vezes eu corria que eram coisas rápidas mas aí eu comecei a sentir dor e tal fui parando mas então de lazer não tinha muito quando eu já tinha mudado para Brasília que aí eu estava morando com o meu namorado todo dia a gente assistia um episódio de Friends antes de dormir que era 20 minutos 22 era bem rapidinho mas tipo já dava uma relaxada sabe mas era basicamente isso eram bem poucos momentos de lazer um ponto positivo foi que a maior parte da minha preparação acabou sendo na pandemia então muita gente já estava em casa então já estava mais em casa do que eu normalmente ficaria então não sofri tanto com isso assim sabe e apoio da família porque você citou seu namorado então em casa você tinha esse apoio mas seus pais aliás você tem prima porque eu não ia querer ser sua prima eu tenho mais primos do que primas mas eu tenho prima mas acho que nunca deu problema mas minha família apoiava assim desde o começo minha mãe meus irmãos apoiaram entendiam às vezes eles achavam que eu exagerava nos estudos que eu estava estudando muito tipo isso não tinha lazer o suficiente mas eles entendiam e respeitavam assim quando eu estava morando ainda na casa dos meus pais eles me liberavam das tarefas domésticas para eu poder estudar mais quando eu tinha edital não faziam barulho entravam no meu quarto só quando eu precisava e aí depois que eu mudei para Brasília com o meu namorado também apoiou total essa reta final aí do TCU foi bem estressante não tinha sábado não tinha domingo mas ele apoiou super em algum momento você foi para a prova pensando que não ia dar certo você sempre foi muito otimista olha eu acho que eu sempre fui mais otimista assim eu era pessimista durante a preparação tipo ai meu Deus não vai dar tempo não vai dar tempo mas quando eu ia para a prova eu estava mais confiante sabe aí às vezes eu saía da prova desesperada igual eu comentei no TCU mas em geral no dia da prova eu estava sempre tranquila acho que principalmente pelo fato de saber que eu tinha feito tudo que eu poderia ter feito sabe às vezes você não conseguiu acabar de estudar acabar de revisar mas eu sempre estava com a sensação de que eu tinha feito tudo que eu deveria ter feito mesmo depois do TCU até sair o resultado da banca que eu ainda não sabia nem se eu tinha feito os mínimos eu estava revoltada com esse fato porque eu tinha dedicado dois anos e meio para estudar para o TCU e não sabia nem se eu tinha feito os mínimos mas ao mesmo tempo eu estava tranquila que eu sabia que eu não podia ter feito nada diferente tipo eu teria feito as mesmas coisas que eu tinha feito então isso me dava paz de espírito assim sabe eu não me arrependi de ter deveria ter feito isso e não aquilo então isso eu acho que ajuda bastante essa sensação de dever cumprido é muitas vezes eu até pergunto os erros dos aprovados né para a gente repassar isso para quem está estudando mas no seu caso é muito difícil a gente perguntar quando deu tudo certo então eu vou alterar a pergunta aqui e te perguntar o que você tirou de lição desses concursos que você prestou que você pode repassar para quem está estudando legal é bom uma lição e também que eu considero um erro quando eu comecei a estudar eu acompanhava muita notícia não só notícia de concurso mas notícia por exemplo de política e aí quando eu comecei a estudar veio uma fala que eles iam fazer uma lei nova para os concursos e todos os cargos iam ter salário inicial de 5 mil e eu estava estudando para a receita que tinha salário inicial de 20 e falava gente o que eu estou fazendo aqui eu estou estudando e aí quando eu entrar vai dar tudo errado e mesmo mais recentemente teve a notícia lá de fazer a reforma administrativa então durante esses anos que eu estudei teve muita notícia ruim e no começo eu dava muita atenção para as notícias e isso atrapalhava o meu estudo começava a pensar se eu devia mesmo estar estudando se eu devia estar procurando emprego na iniciativa privada então isso foi uma lição que eu tirei porque todas essas notícias ruins que eu vi não aconteceram e no fim eu só fiquei mais ansiosa e estudei menos sendo que nada aconteceu até hoje sabe eu vou tomar posse nada aconteceu e se acontecer provavelmente nem vai me atingir porque eu já estou em posse então isso é uma coisa que eu tirei de lição que assim foca no estudo e ignora um pouco essas especulações notícias negativas até acontecer você só tem especulação mesmo sim então se você gostou aí dessas dicas da Nasli não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo também tá bom Nasli agora falando sobre a sua experiência de estar aqui em São Paulo no Estratégia Concursos da última vez que você esteve não conheceu tantos professores agora todos eles estão aí jantou com o pessoal ontem como que está sendo isso para você foi muito legal mesmo porque eu estudo há um tempão e desde o começo acompanho lá os professores apesar de eu não ver tantas videoaulas é você acaba ficando próximo assim do professor pelo PDF eles fazem comentário às vezes no blog do Estratégia postam em rede social enfim e aí é muito legal chegar lá na hora e conhecer realmente os professores e ontem lá no Jantar dos Aprovados foi muito legal conhecer muitos professores e também aprovados e ver gente que está na CGU também eu não conhecia ou gente que vai para o TCU foi muito legal Bom, e você garantiu o seu convite do baile dos primeiros né? Qual que é a sua expectativa para isso? Eu estou bem animada porque eu já fui convidada outras duas vezes e não consegui ir aí esse ano que eu já estou sabendo com tanta antecedência eu vou me programar para ir das últimas vezes fiquei sabendo assim uma semana antes e como é mais no fim do ano geralmente eu já tinha a viagem marcada e tal esse ano já vou me preparar para ir para dar certo E agora é a última vez né? Já que aposentou as canetas Última chance Então estará aqui mais uma vez com a gente Nasli eu quero te agradecer imensamente a Nasli gente é um fenômeno como vocês puderam acompanhar aqui então parabéns viu? Sucesso nessa nova etapa aí seja onde você escolher nesses órgãos que são fantásticos e mais uma vez parabéns Obrigada Ana é um prazer estar aqui obrigado pelo convite Bom, então se você gostou dessa entrevista não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo seu comentário também parabenizando a Nasli e se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos acesse estrategiaconcursos.com.br Até a próxima Tchau 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 Tchau